Bom, vou lá pra fora novamente conversar ao vivo com o repórter Diogo Monteiro, ele que agora traz informações para os vestibulandos, em especial, de Pontal do Paraná. Diogo Monteiro, conta pra gente por que o pessoal que vai prestar vestibular lá de Pontal, então. Pois é, Rafa, uma boa noite pra você, a todos que nos acompanham. A Prefeitura de Pontal do Paraná, por meio da Secretaria de Assistência Social, parceria com a Universidade Federal do Paraná, vai realizar amanhã, em sexta-feira, o mutirão para inclusão de recadastramento do Cade Único, visando aqueles que pretendem solicitar a isenção da cobrança da taxa de vestibular. Então, é importante, né, pra você que está aí se preparando para prestar o vestibular. O mutirão será realizado no CRAS, no Centro de Referência e Atendimento Social, no Balneário Canoas, na Alameda Tibé, das 8 às 17 horas. Então, guarde bem esse endereço e também o horário. Se o menor de idade interessado deve comparecer acompanhado de pai ou mãe, né, então o menor deve estar com os seus responsáveis e também, né, portando toda a documentação exigida para atualização do Cadastro Único. O documento necessário, então, Rafa, é o seguinte, ó, responsável familiar, RG, CPF, ou certidão de nascimento ou casamento de todos os integrantes que residem na casa. Também tem a declaração da matrícula escolar para membros de 4 e 17 anos, comprovante de renda, carteira de trabalho, título de eleitor e comprovante de residência. Então, pra você que vai prestar o vestibular, fique atento em relação ao dia e horário, né, Nesta, então, nesta sexta-feira nós teremos o mutirão, amanhã também vai acontecer, lá no Balneário Canoas, na Alameda Tibé, das 8 às 17 horas. Então, atendimento para Pontal do Paraná. Importante, então, o vestibulando, Rafa, participar para ter isenção ainda da sua taxa de matrícula. Dica bacana, hein, Diogo, para os estudantes. Obrigado, bom trabalho por aí.